Palmas pra eles, gente, porque que histórias, né? Maravilhosas. Tava comentando com o doutor Ricardo Rodrigues, que é cardiologista e que participa agora aqui do nosso bate-papo. Fala a verdade, doutor, você não sente a energia, a alegria dessas pessoas? Não é bom demais? Você não conseguiu sentir? Exato. Então, o exercício em grupo tem essa característica, né? De melhorar bastante a interação, diminuir bastante o quadro depressivo, melhorar a mobilidade. E eles realmente têm uma interação muito grande do ponto de vista social, né? É muito gostoso, gente. Lá o povo não é triste. O povo é feliz. Você sentiu, chefe Flávio? A energia boa que eles passam? Mas a endorfina ali, ó, paira no ar. Não é? Eu sei que você nadava. Você continua nadando? Continuo nadando. Menos do que eu nadei, mas continua. Continua, segue nadando. É. Te fez muito bem também, né? Muito bem. Então, eu estou no projeto de voltar. Agora que montou a equipe na loja e tal, porque eu parei de nadar por causa disso. Isso. Aí, daí agora, como se conseguiu... Mas gosta, se sente bem com a atividade física, né? Muito, muito bem. Bom, o chefe Flávio aqui, ó, relatando a experiência dele. Vocês aí de casa viram a experiência desses três pacientes, né? Clientes da Unimed Londrina. E a gente já tem pergunta aqui chegando, doutor, do pessoal de casa. Quem quiser mandar pergunta pro doutor Ricardo, gente, pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, tá? 43, 3, 3, 15, 13, 13. A Marivânia, ela fez uma... Ela tá relatando que ela fez uma cirurgia do coração. E ela quer saber se ela pode praticar atividade física normalmente. É indicado? Ela precisa. Ela só precisa de uma liberação, né? Do médico dela, mas a atividade física, particularmente pros cardiopatos ou pra aqueles que foram operados e curados de alguma doença, ela... a atividade física aumenta muito a sobrevida. Melhora demais a qualidade de vida. Faz três anos que ela fez a cirurgia. Não sei se ela falou assim que ela tem medo do coração não aguentar. Aguenta! Aguenta! Lógico que é importante você passar pelo seu médico, né? Saber as orientações, né, doutor? Sim. Nós estudamos um grupo de 80 mulheres na universidade num projeto chamado Envelhecimento Ativo, durante cinco anos. Só que esse projeto, ele visa aumentar a força muscular, a hipertrofia. Porque o idoso, no caso a idosa que nós estudamos, começa a perder muita mobilidade. Tem dificuldade pra levantar, pra entrar no carro, atravessar uma rua, com o risco de ser atropelado e etc. E além dos resultados bastante interessantes que nós obtivemos, a segurança foi muito grande. Nós não tivemos crise hipertensiva, nós não tivemos angina, nós não tivemos nenhum desmaio, nenhuma fratura, nenhuma lesão muscular. Então, o exercício físico pra aumentar a força, que é uma das máquinas ali, aliás, mais de uma, que mostrou no vídeo, particularmente pro idoso, é uma coisa muito benéfica. É, engana-se, ó, quem acha que, né, a pessoa que é mais idosa, que de repente tem ali uma certa dificuldade de mobilidade, que tem que ficar aqui, ó, quietinha, sentada no sofá, só assim, ó, vendo a vida passar. Engana-se. É ao contrário, gente, tem que se mexer. É esse o objetivo do nosso quadro, que toda terça-feira, em parceria com a Unimed Londrina, levar essa mensagem positiva e mostrar o quanto a atividade física pode fazer pela sua vida. Porque ela acaba sendo uma prevenção na nossa saúde, né, nos problemas, doenças que a gente pode ter ao longo da vida. É uma prevenção, né? Então, nesse estudo que eu tô relatando, a gente estudou dois anos. Da mesma maneira que a gente tem sinais, assim, visíveis de envelhecimento, cabelo branco, pele e etc., manchas, enfim, o coração apresenta também algumas variáveis que são detectadas no ecocardiograma. Que dá pra saber se o coração é novo, se é velho ou se é muito velho. Ah, o grau do coração. Dá. Que legal. Dá pra saber. Então, nós fizemos ecocardiogramas nestas pacientes antes do programa de musculação, fizemos no meio e no final. E a musculação, o programa que a gente fez lá na UEL, rejuvenesceu o coração dessas senhoras, que antes eram sedentárias. E nós tivemos também um grupo controle, aquelas pacientes que não participaram da musculação, que houve uma piora muito importante. Aquelas que ficaram do jeito que você acabou de descrever, sentada, esperando, né, com pouca mobilidade e etc. Então, muitas daquelas pessoas que têm falta de ar quando andam, idosas, ah, não, porque tá obeso. Não, não é não. É o coração que tá enrijecendo. E a atividade física devolve a juventude a esse coração. Exato, devolve. Não é só a parte muscular. A parte do coração também regride, enquanto rejuvenescimento dos seus vasos, dos músculos, enfim, das estruturas do coração. É aquilo, doutor. Aquilo que a gente não usa, ele vai atrofiando, né? Sim. Ele vai parando, né? Ó, tem várias perguntas chegando. Até eu quero aproveitar a presença do Bruno, que é da Unimed Londrina aqui. Bruno, tá chovendo a mensagem, porque o pessoal adorou, quer participar dessa academia. Só que pra participar da academia, gente, você tem que falar com o seu médico. Na verdade, são poucas vagas, né, Bruno? Na verdade, são muitas vagas. A fila de espera que é muito longa, né, doutor? Porque tem pilates, tem essa academia com acompanhamento de educadores físicos, tem um outro também grupo de mobilidade. Como que é? Hidroginástica. Só que tudo isso, você tem que passar por um acompanhamento. Você vai ter que receber uma indicação do seu médico. É isso, né, Bruno? A indicação do seu médico. Então, todas essas pessoas que estão lá, tiveram... Lógico que você também tem que ser cliente Unimed, né, Londrina, pra você poder usufruir disso. Só que são pessoas que passaram por... Que passaram por atendimentos e devido a algum problema, né, alguma situação, paciente com doenças crônicas. São essas, tá? Pacientes com doenças crônicas que receberam essa indicação pra participar desse grupo, né? Onde, de repente, o próprio médico via ali essa falta de disposição, de vontade e a atividade física traz esses benefícios pra essas pessoas. A dona Maria Lúcia, ela tava com problema de diabetes, ela tava me contando. Então, o problema de diabetes dela foi com que fez com que ela tivesse, né, foi indicado esse grupo. E por sinal, gente, sabe por que eles não faltam? Porque quem falta tem uma quantidade de falta por ano, tá? Então, se você ficar faltando muito, já dá vaga pra outro. Porque a fila de espera realmente é incrível, né? E também, como não ser, que academia maravilhosa, que ambiente gostoso, né, doutor? Acho que realmente faz com que as pessoas queiram participar, estar ali junto daquelas pessoas que acabam trocando experiência e animando uma outra, né? Ah, tô com frio, hoje eu não vou não. Ah, vai, se você não for, você vai levar falta e pode prejudicar aí a sua vaga. Então, é importante isso pras pessoas que estão em casa, que querem participar. Entre em contato, né, de repente você que tem aí um médico que você é atendido através da Unimed Londrina, mas é só pacientes com doenças crônicas, tá? Que são indicados, né, pra esse tipo de atividade física e outras que a Unimed Londrina realiza. Ô, doutor, qual que é a mensagem, assim, que a gente pode deixar pras pessoas, né? Você, como médico cardiologista, que cuida do coração, a gente sabe que o coração é o nosso, né, depois tem o cérebro e tudo, mas é importante esse órgão pro nosso bom desenvolvimento, pro desenvolvimento do nosso corpo, a saúde. As pessoas têm que praticar atividade física, a gente pode deixar essa mensagem, movimente-se, claro que sempre com uma indicação, mas é importante reforçar isso, doutor? Sim, hoje a gente vive num período, assim, de longevidade bastante interessante pra população em geral. Então, a gente tem que entender a longevidade assim, a gente nasce e, obviamente, um dia vai morrer. É, a gente precisa, ou não é nosso objetivo, ficar doente o mais próximo possível da morte. Com isso, nós vamos ter um tempo de qualidade de vida e de vida boa por muito tempo. Qualidade de vida, né? Exato. A variável ou a intervenção, o professor falou ali, a intervenção que consegue atender isso é a atividade física, é o exercício físico. É a tua força, né? Força muscular e o exercício físico, ele é a única intervenção, reconhecidamente, que previne doença de Alzheimer. Então, pessoal, tudo bem, tocar violão, aprender outra língua, mas tudo isso tem trabalhos que dizem que isso é possível, tem dizem que não, mas em relação à atividade física não há, há um consenso. Então, você consegue diminuir taxa de infarto, de derrame, de diabetes, câncer, pessoas bem pré-condicionadas, porque o músculo não é apenas uma célula que contrai e relaxa, ele produz alguns hormônios também, que diminuem a incidência de câncer. E ainda vem a questão cognitiva, que além de melhorar, você previne a degeneração cerebral, previne várias demências. Quer dizer assim, que a gente pratica a atividade física, o nosso órgão vai soltando coisas boas, vamos dizer assim, né? Trazendo benefícios para o nosso organismo. Olha isso, gente, já percebeu? Olha o quanto é importante estar em movimento. Muito bom essa sua pesquisa, que legal essa pesquisa com essas 80 mulheres. Dois anos de pesquisa, doutor? É, foram cinco na realidade, porque nós vamos fazer o que a gente chama de piloto, que é um experimento inicial para programar um definitivo. E depois nós seguimos por dois anos. Mas que fica aí, gente, né? Essa informação e essa inspiração aí desses nossos três entrevistados queridos, a Dona Maria, o seu Alberto e o seu Francisco, que toparam dar essa entrevista de forma para levar essa mensagem positiva para você. E o doutor aqui, Ricardo, fechando, né? Mostrando a importância de você estar em movimento. Então, movimente-se. Essa é a nossa mensagem diariamente aqui, né? Toda, semanalmente, na verdade. Aqui no Vitrine Revista, através do nosso quadro, em parceria com a Unimed. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelas suas desclarecimentos aí, reforçando a importância do exercício físico. Obrigada, viu? Sempre. Até uma próxima. Até mais. Até mais.